Saudações amigos, camaleão aqui e no vídeo de hoje pessoal a gente continua a nossa aventura Nossa já me embolei aqui a língua, a nossa aventura injotou E eu tô indo mega rápido porque eu não ia soltar vídeo hoje Eu ia comunicar a vocês que eu nem ia soltar o randomizer Mas eu decidi soltar ele hoje, comprei a tabela aí E meio rápido porque eu tenho muita coisa pra fazer E eu não ia soltar, tá? Mas eu decidi rapidinho, pelo menos pra não deixar em branco, né? E é o seguinte, lembra do Haldor que eu peguei no último episódio e dei o nome de Força Guiós e tudo mais? Então, muitas pessoas não querem que eu fique com ele Porque acham errado eu não comprei essa regra do Nuzlocke Né? Então tipo, ficou simbólico, vai ficar pra sempre ali Então eu não vou usar ele, então não tem problema, nunca vou perder ele Tá? Outra coisa Eu perdi a Mailotik no último episódio e a Green Eu peguei a Milkshake de volta Tá? E trouxe a Alma Stark, a Splits Pra gente poder upar um pouquinho ela Eu ia trazer a Pipoca Mas ainda não vou Eu vou pegar um pouquinho mais de level com o Snoop E eu troco a Pipoca de volta Pra gente ficar sempre balanceado aí A Milkshake, eu nem vi Como que tá os ataques dela, cara Na moralzinha mesmo Eu nem vi como que ficou Tá, põe o Stig, Double Kick Helping Hand, Toxic Spikes É, tá bom até Tá bom Eu queria achar uma Moonstone Pra gente poder evoluir ela, mas enfim O tema de hoje é Pokémons que eu não gosto Na verdade não é Pokémons que eu não gosto São coisas que eu não gosto Me embolei já Coisas que eu não gosto E a pergunta de hoje é Qual jogo você está viciado No momento Não sei, cara Eu tô viciado em Tree of Saver A pergunta foi feita pelo Fernando Henrique Não o Fernando Henrique Cardoso, tá? E eu... Cês tão vendo que eu tô fazendo tudo rápido Porque eu preciso terminar o episódio mais rápido hoje E eu estou viciado no Tree of Saver Que é um MMO E... Muito legal Tá no Open Beta, mas Eu tô me divertindo bastante Mas eu tô muito sem tempo também pra jogar Essa é a grande real aí Que eu tenho que jogar pra vocês Porque Mal tô tendo tempo pro canal Quanto mais pra jogar Então É isso aí, pessoal É super isso aí Peguei um Black Belt Eu tô aqui pra pegar, na verdade Um cartãozinho que tem aqui Deixa eu só lutar com esse cara aqui também, né? Não vou sair pulando todas as equipes Rockets, não Quem sabe a gente tem Pokémons legais Pra gente Derrotar Au Au Eu tô indo um pouquinho mais rápido novamente Eu não ia soltar vídeo hoje Acabei por decidir soltar, então Tranquilo Tem que lutar aqui Ai, ai Bom, pessoal E aí O que vocês me dizem Dizem? Não O que vocês Podem me dizer A respeito Do Pokémon de fogo Porque Já que eu não vou poder usar o Haldor Eu queria muito Pokémon de fogo Mas tá randomizado, então Eu não sei, cara Tem poucas rotas Tirando canto Tipo, até canto Tem poucas rotas Que eu posso capturar Pokémon agora E eu não gostaria de pegar mais um Pokémon de água Cara Na moral Mesmo Tipo, não Sabe? Ah Outra coisa que eu tenho que falar pra vocês No último episódio Algumas pessoas repararam Que eu comecei com muita Pokébola E terminei com quase nada Seguinte Quando eu fui tentar capturar o Haldor Antes disso Eu encontrei o Mewtwo Porque naquela rota tem o Mewtwo Eu tentei capturar esse Mewtwo Seria muito legal, né? Dar o nome do coisa do Mewtwo Ou de Força Guiosa Ou alguma coisa assim Até porque é um Pokémon lendário E tudo mais Mas eu não consegui capturar O episódio ficou gigantesco Mais de uma hora quase E eu falei Ah Cara Eu vou Editar uma coisa que eu nem capturei E depois vou tentar capturar de novo outra coisa Então Não Sabe? Porque era só de homenagem mesmo Então Tipo Né? Acabei decidindo Fazer isso Deixa eu pegar os itens aqui Eu tinha vindo aqui não, cara? Eu me lembro que eu tinha vindo aqui Ai meu Deus Vai, desce ali por favor Ok Pegamos os itens Nugget Bom pra vender e comprar coisas Muito bom isso Então era isso que eu queria dizer pra vocês A respeito Um F A respeito do Dos ocorridos ali Em relação aos Pokéballs Tá bom? Bom Muito que bem Vamos voltar agora pro Torre de Rádio aqui E resolver uma vez por toda Essa treta Com a equipe Rocket Que já deu Demais Chega Eu acho que eu vou terminar o episódio só resolvendo a treta Cara Porque eu queria capturar um Pokémon antes Mas Complicado Slakaf Spark O Snup O Snup Tá bem fraquinho De HP Então eu não quero arriscar tanto Mas Tá quase upando Se ele upasse Sem receber dano Ainda recupera um pouco de HP Esse aqui é o Proton Não é? De cabelo azul Tenho com a certeza que é o Proton O que ele tá usando agora? B-Barrell Cara Cuidado com esses B-Barrell Velho Ui Que tipo Sossegado Split-se Já tá 14 Eu deveria ter trocado Eu vou trocar Eu não vou arriscar não Na verdade Eu não tenho nada que tire muito dela Eu tenho medo que ela me mate Eu poderia ter usado Bite BITE seria da hora também Mas tudo bem Matei ela Tranquilo Tranquilo Thunderfang Então Eu nem sei como é que tá o set Me engasguei aqui Eu nem sei como tá o set Do De atributos Do Do Snoop Mas eu vou colocar Dependendo de como tiver Eu me arranjo depois Vai buscar o item Menino Ah menino Nugget Outro nugget E eu vou até trocar Cara Na sinceridade Vou porque é necessário Fazia tempo que eu não usava milkshake Tem gente que não gosta muito Da milkshake Porque Eu nem tenho Moonstone Então a gente não vai evoluir Mas ela é uma Alternativa pra mim Né Conseguir passar um pouco mais fácil Não tiro muito Queria deixar ela envenenada Mas Ah mas eu sei o que eu vou fazer Toxic Spikes Aí no chão Vou soltar mais um Toxic Spikes Metal Dance Tirou muito Se fosse um crítico Poderia até ter tirado mais Vou usar um Double Kick Pra ver quanto que eu tiro Mas Bom Tirei mais que o Poison Sting Eu pensei que ia tirar mais Com o Poison Sting Mas eu não tirei E a Shein está confusa E eu estou morrendo Deita 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 Não me mata Não me mata Não me mata Ai morreu sozinho Tranquilo Mais uma vez Qual jogo você está viciado no momento? Pergunta feita pelo Fernando Henrique Cara Agora eu estou ferrado Eu quero ficar Mas é uma Funk Miltank Double Kick Vamos ver se eu consigo tirar o suficiente dela Não Eu acho que eu vou matar A Milkshake Se ela usar algum ataque em mim Morri Miltank Morri Hippie Milkshake Se foi Amada Milkshake Estou matando Tudo Na euforia Do negócio Vou de Spark Tomara que eu consigo tirar um bom Ah Não creio Ui Morri por veneno Ótimo Nossa Gelei Pensei Pronto Eu pensei Pronto Agora acabou o jogo Tudo bem que eu tenho a pipoca Mas né Eu não sei o que fazer Eu vou de Lego Tem muita opção não Muita um pouquinho Só pra garantir Que eu te sai não bem Ok Derrota Ufa Caramba Tem a Milk Cara Eu não creio nisso Quer ver que vai rolar mais Nossa Vai rolar mais treta aqui E eu tô no pó da vida Velho Esse Revive Eu não posso usar Deixa eu ver O que eu faço aqui Preciso colocar uns ataques Né Dream Punch Agora não adianta mais E o Turn Seria até legal Mas Não queria gastar Assim esses Esses movimentos Saudade Mailot Que velho Na moral Shadow Ball Eu vou colocar No Ratingum Não Eu gostava do resto Tudo bem Não vai me fazer falta não Eu acho que era isso Super High Eu não vou pôr Blood Não Também não Deixa assim Na verdade Sabe o que eu vou fazer Eu vou trocar de Pokémon Porque Eu tô com um a menos Então Eu tenho que jogar Essa Eu tenho que jogar A coisa pra fora A Milkshake Morreu Trouxe ela pra morte Só Tudo bem E eu vou aproveitar Pra usar o Pokémon Centro Vamos teleportar E aqui eu estou Me curando Ok E vamos depositar Todo mundo aqui Ah eu tive uma lutinha Acabei upando um level Do Domastar Mas Enfim Eu vou guardar A Milk Né Na box Dos pessoas Que estão mortas E eu vou mover Alguns Pokémon Na verdade Esse daqui Não está aqui Ele Está Aqui Só pra O cara tá morrendo Todo mundo Tristeza Isso Vou poder trazer a pipoca De volta Mas eu acho que Não sei se ia agregar Muita coisa na Na situação Não Não tem nenhum Pokémon Muito forte Cara Isso que é triste O Exector Está nível 26 Mas A Supergirl Está nível 20 Não vai fazer nada Também A única opção É a pipoca É a única opção Que eu tenho Viável Assim Seria muito legal A Coca-Cola Mas Whatever Whatever Let's go Ah Deixa eu colocar Veio um bug Gigantesco ali Eu vou colocar Eu sei que Não tem nenhum Pokémon De veneno aqui Agora Então não vai ir Mas Shadow Ball Eu vou colocar Na Rá-Tim-Bum Na verdade Ela já aprendeu Só que Mais alguém Ficaria bom Com Shadow Ball O Lego Seria interessante Só que Eu ia perder o Recover E não é legal Deixa eu colocar um item Então aqui De Vou dar isso aqui Para o Glamour Temos com os Nuggets Chircles Fox Sesh Eu vou colocar Na pipoca Porque vai saber se ela não vai Quase deitar de primeira Com alguém ali E É o que eu tenho Para hoje É o que eu tenho Para hoje Simples assim Virei um bug Medonho Cara Vambora Teleportando para lá de novo E eu voltei Para acabar de uma vez Por todas Com essa palhaçada E Cara Eu vou começar Com a pipoca Por que? Porque eu quero começar Com paralisar Vou tentar Então let's go Seja o que Deus quiser Estou com o Fox Sesh Então De uma Eu não Eu não vou morrer Toxic Spikes Isso não é legal É a minha estratégia Mas eu vou me buffar Vou me buffar E vou tentar Levar tudo Com a pipoca Ela pode ser A salvadora Aqui Cara Ela pode ser A volta dela Ui Eu vou me buffar Mais uma vez Acho que dá Para me buffar Mais uma vez Não dá mais Ai Blissey Ai que medo Thunderwave Nessa Blissey Paralisa Ela E Thunderbolt Uou Tirou metade Cara Ai que delícia Adoro ver Blissey Esferrano Cara Adoro Eu gosto de usar Blissey Mas eu adoro Ver Blissey Esferrano Ai que delícia Forget Lear Ah não Magby Pode continuar Só falta o Magby Que delícia Quase Ui Quase me matou Não Agora eu vou trocar Com certeza Não tenho full hill Então Tranquilo Nossa WTF 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 Velho Quase que eu morro Cara What Adeus Equipe Rocket E acabou Já era Obrigado Rainbow Wing Legal Acabou Acabou Equipe Rocket Tá bom Meu Deus Com esse velho Fala Seguinte Eu vou ter que terminar O episódio Não fiz nada Só que eu Segante Eu vou terminar Com orgulho Dessa pipoquinha Que é demais E eu estou Em busca De uma pedra Do trovão Vou devoluir Ela Por que não Enfim Pessoal Eu vou indo Essa como foi Posso dizer assim Foi a segunda parte Eu não capturei Nada Queria Ter capturado Alguma coisa Pode dizer Olha Capturei Mas não Não capturei Absolutamente nada Só que assim Já estou feliz De ter derrotado A equipe Rocket Convesso por todas E na sexta A gente vai fazer Muita coisa Prometo Tá Então é isso Com a manhã do grupo Por aqui Um forte abraço Para vocês A gente se vê No próximo episódio De Pokémon HeartGold Randomizer Que está terminando Mas Vai deixar saudades Um abraço Fui